Bom, e agora a gente fica atualizada com as notícias do mundo das celebridades, com a Larissa Lopes. Roda aí! Conta pra gente, Lari, sextou, hoje é feriado, o que que tem de celebridade hoje, Lari? Gente, vamos começar falando sobre a Sasha Meneghel, que ela antecipou a lua de mel por conta do seu pai. Ele, o Luciano Zafir está internado por conta do Covid, né? E parece que ele foi entubado ontem, Débora. Nossa, até em São Paulo, Lari? Não, ele está no Rio, ele foi pro Rio. E aí ontem saiu uma declaração da assessoria de imprensa. Ele disse que ele segue estável e no momento ele está sendo monitorizado em leito de terapia intensiva. Ele fez uma cirurgia de uma retirada de hematoma e segmento do cólon. E a cirurgia foi bem feita e o quadro pulmonar dele está bem melhor do que esperado. Agora é só aguardar a evolução da medicação. E aí eles agradeceram o carinho dos fãs e a Sasha também aproveitou e pediu orações pelo pai. Inclusive a Xuxa também postou uma foto dos dois juntos, né? Porque eles ficaram juntos um bom tempo, tiveram a Sasha desejando melhoras e pediu também oração dos fãs. Então assim, gente, melhora para o Luciano. A gente deseja aí muita força aí nessa recuperação. Exatamente. Para ver esse processo. Ele já tinha tomado a primeira dose da vacina, né? E aí agora ele está com Covid e ele está internado desde o dia 22 de junho. Então espero que dê tudo certo, né? Vai dar, vai dar. Vai sim, se Deus quiser. Lari está muito bem cuidado, né, Lari? Ah, com certeza, gente. Ele deve ter os melhores médicos. E agora vamos falar sobre Reinaldo Janikini, que não teve o contrato com a Globo renovado. Está sabendo? Não estou sabendo, Lari, conta. Pois é, gente. Foi um baque para todo mundo. Disso não estou sabendo. Foi um baque para todo mundo porque ele ficou na emissora por 20 anos. Nossa. É muito tempo, né? A Globo, pelo jeito, está querendo tirar uns atores, uma atriz aí de campo, hein? É mesmo. Já está com a lista, Lari? Para contar para a gente? Amanhã. Posso trazer na segunda? Trouxe, Lari. E aí, gente, o Reinaldo Janikini agora está apostando nas plataformas de streaming. Ele assinou o contrato agora com a Netflix. É mesmo? Sim, e vai participar da segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, que inclusive, que série maravilhosa. Recomendo para você assistir. Não assisti ainda, Lari. Assista. É uma série brasileira. Bom Dia, Verônica. Isso. E que série, gente? Para você que está assistindo, assista, que eu sei que você vai gostar. É, para curtir o feriado. É, aproveita. Bom Dia, Verônica. E é rapidinha. Então, assim, ele vai fazer a segunda temporada dessa série. Que bacana. A primeira ele não fez. Não, não fez. Que bacana. E aí, eu tenho certeza que vai arrasar, né? Porque o Reinaldo, ele é maravilhoso como ator e como pessoa também, né? E agora vamos falar de Zilu Godoy, que parou a internet ontem. Exatamente. Por quê, gente? Ela moveu um processo contra o seu ex-marido, Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo, gente. Luciano não. E ela perdeu. E aí, ele ficou assim, né? Postou nas redes sociais que estava muito feliz. Ele fez uma declaração que estava super feliz com a vitória. Mas ela desabafou nas redes sociais e disse que não vai ficar assim não, gente. Que a justiça de Deus não falha. E ela, inclusive, disse que eles têm uma fazenda que vale 30 milhões de reais e ela ficou somente com 2 milhões. Nossa. E ele tirou ela de muitos valores. Ela está... Ainda está nesse processo? E vai demorar, viu, Débora, pelo jeito. Porque ela ficou sem muita coisa. Ela está morando fora, né? Ela continua em Orlando. Isso, está lá ainda. E aí, gente, ela está sem o dinheiro que era para ser dela, né? Eles ficaram 30 anos juntos. Nossa, é muito tempo. Uma idade, né, Lari? Mais velha que eu, gente, esse relacionamento. E aí, ela ficou sem os direitos dela. E ela está indo atrás e disse que a justiça de Deus não fale. Realmente, gente. A Zilu está com 62 anos de idade. Está interona, né? Está. Maravilhosa. E o Zezé está com 58 também, inteirão, gente. E a próxima, Lari? Vamos falar de um meme que foi na internet essa semana, da Lília Cabral. Você viu isso? Não, não vi, Lari. Conta. Gente, ela comentou... Não vi, Lari. ...no post da Cristiane Torlone, que tomou a segunda dose da vacina. Eita, o que que aconteceu? Ela comentou como se... Ela pensou que o post de Cristiane Torlone fosse do seu primo Nelson. E falou, parabéns, Nelson. Só que não era Cristiane, gente. Ai, olha. Aí, depois ela falou, não, Cris, desculpa. Foi muito engraçado. Foi engraçado. Pentei a zona mesmo, né? Demais. Lembrando que essas e as outras notícias estão no portal bandimulti.com.